Música Embora tanto o método de molde aberto como o de molde fechado possam ser usados para a limpeza de canal quente, recomendamos utilizar o método de molde fechado. O Azaclin, que passa pelos canais quentes, se combina com materiais residuais e os remove com segurança, deixando um mínimo de resíduo de Azaclin. A passagem pelo cilindro da resina a ser processada na produção garantirá a remoção completa do Azaclin. Para esta demonstração, ilustraremos a limpeza de Azaclin canal quente usando o método de molde fechado. Na preparação para o uso de Azaclin e na limpeza de canal quente, a temperatura de todo o sistema de canal quente deve estar dentro da faixa recomendada para o tipo de Azaclin a ser usado. Consulte seu manual para obter esta informação. Após a limpeza completa de rosca e cilindro com Azaclin, encaixe o bico no molde. Adicione suficiente Azaclin no funil de alimentação para preencher o cilindro aproximadamente pela metade. Injete Azaclin usando o molde para disparos curtos, cerca de 50% do tamanho de disparo. Não deixe de ejetar as partes imediatamente enquanto ainda estão quentes. Inspecione visualmente para constatar se há contaminação por cor e ou carbonizado. Se necessário, repita o procedimento até que as partes estejam limpas. Quando a limpeza estiver completada, ajuste a temperatura do cilindro e canais quentes para as condições de processamento da resina seguinte. Agora, limpe o sistema todo com a resina seguinte, moldando as partes até que o Azaclin não seja mais visto na resina seguinte. A seguir, continue a produção normal. Os grades sem carga de Azaclin podem passar praticamente por qualquer abertura em que passa uma resina processada. Para conhecer as especificações de abertura para o Azaclin, contate um representante técnico de venda. Grades com fibra de vidro de Azaclin geralmente não são recomendados para limpeza de canal quente. Quando usar a Azaclin com sistemas externos de aquecimento, eleve a temperatura das resistências externas em 20 a 30 graus centígrados, se a resina o permitir. Se a resina for sensível a altas temperaturas, comece com cerca de 10 graus centígrados ou menor. Não aumente as temperaturas se ocorrer degradação maior ou excessiva. Antes de usar sistemas internos de aquecimento, consulte o representante técnico de venda do Azaclin. Se disponível, aplique um desmoldante do molde à superfície do molde para facilitar a remoção da parte de Azaclin. Lembre-se que é mais fácil remover partes do molde enquanto ainda estão quentes. É muito importante que a limpeza do molde canal quente seja efetuada sem interrupção. Se a operação de limpeza for interrompida, o material presente no canal quente se solidificará e poderá deixar resíduos indesejáveis.